Bom dia, gente! Olá, meus amigos, minhas lindas, como é que vocês estão? Meus amores, a minha hoje vai comer um couscous, que tá, ó, quentíssimo, tirei do fogo agora. Um salsicha frita, que lógico, né, vocês sabem que eu boto minha margarina. Deixa eu botar aqui. Eu amo couscous, gente. E assim, vou dizer pra vocês, né, aqui tá chovendo muito, muito mesmo, e eu não vou na chuva, não vou nada. Eu tenho couscous em casa, Maria Duarte também ama couscous, né. Então, eu vou tomar meu couscousinho, com manteiga, salsichinha frita, tomar o meu golinho de café maravilhoso. Gente, eu preciso tomar café com leite. Ó. Hoje eu vou tomar um cafezinho com leite, tá, gente? Eu preciso tomar café com leite. É porque eu... Depois eu tomo um golinho de café preto. Eu não sou muito... Sei lá, eu gosto mais do café, né, mas eu preciso tomar por causa de cálcio. Há uns negócios lá, né? A gente, quando entra na menopausa, a gente... É meio complicado, viu? Hum! Só foi bom porque o café tá pelando. E o leite tava gelado. Nossa! Melhorou bastante. Tá vendo? Isso aqui, ó... É uma pazinha. O pessoal fala que eu botei um boto, muita manteiga não. Uma pazinha. Eu gostaria muito de tá botando manteiga mesmo, né? Manteiga. A manteiga... A manteiga caseira é uma delícia também, viu, gente? Oxi, que eu tenho lá no outro canal que eu fiz manteiga. Que eu faço manteiga em casa. Mas eu fazia que eu não morava lá em Araroma, porque eu comprava leite de vaca, né? Então eu ia juntando a nata. Agora... Nem nata pra comprar, eu acho. Bora comer. Eu tô ficando que tá atacado à alergia. E aí E aí E aí E aí Olha como fica lindo com as coisas soltinho. Ok, geralmente de noite eu como cuscuz. Eu sou assim. Aí eu fiz uma carne assada, suponhamos. Sobrou, sempre sobra, né, que eu faço almoço e janta. Almoço só pra janta, porque de noite eu não gosto de fazer muita coisa não. Eu acordo cedo, eu lavo, faço tudo. Mas depois do almoço que eu parei, o máximo que eu faço é levantar, fazer um bolinho, alguma coisa, lavar a louça e pronto. O Inês é morto, tá? Eu acordo muito cedo. Eu acordo de quatro e meia, cinco horas da manhã. De noite é complicado pra mim. O Inês é morto. Eu sou assim, eu faço almoço o suficiente de almoço e janta. Eu faço tudo uma vez por dia. Eu digo aqui em casa que se eu gosto de comer uma coisa no almoço e outro na janta, é pra restaurante. Aí é assim. Se sobrar um... Se sobrar um... Uma carne, um frango, um peixe, uma linguiça, o que for, na janta eu como com cuscuz. Eu faço o meu cuscuz e como. Um... 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 Bem contrariado Mas eu tenho que tomar um café com leite Nem seja uma vez por semana Me acostumando Então gente, vamos orar Mas eu não vou fazer uma oração muito longa Vou até fazer uma oração menor Porque o vídeo está ficando muito comprido Então vamos baixar nossa cabeça agora E vamos elevar nossos pensamentos a Deus Senhor, meu Deus e meu Pai Perdoa-nos, Pai Por nossos pecados Nossas transigências Nossos pecados cometidos por atos e por pensamento Senhor, eu entro em Tua presença nessa manhã Pedindo, Senhor, que Teu visite cada casa nesse momento Dando refrigério para a alma de cada um Dando paz, saúde, tranquilidade Tirando todas as maldições Quebrando todas as maldições Tudo a macumbaria, tudo o que não provém de Ti, Senhor Que o Senhor acampe os anjos em cada casa Nesse momento, nessa manhã de hoje Que o Senhor leve a cura para cada enfermo Leve a liberdade para todo justo Que está em preso injustamente Senhor, meu Deus Peço que o Senhor nunca deixe secar o celeiro santo Do celeiro de cada um Que nunca falte o pão de cada dia Na mesa de cada um de nós Derrame o Seu azeite E nos unge, Senhor Com a Sua benção e com a Sua graça Peço, Senhor, também Que nessa manhã O Senhor vai cada um nesse momento agora Que está pedindo por oração, Senhor Que o Senhor atenda a oração daquelas pessoas Que estão passando por problemas de dificuldade Problemas de doença Problemas de ansiedade E também, Senhor Dê a cura para todos eles Meu Deus e meu Pai Senhor, eu quero agradecer-te pela minha vida E pela vida de todos que estão presentes agora nessa oração Agradeço ao Pai Pela minha vida E a vida da minha família E de todos Que o Senhor possa nos dar um dia abençoado E nos permite viver mais um dia Em nome do Senhor Jesus Amém Amém, gente Eu vou tentar fazer umas orações mais curtas, né? E quem quiser oração, gente Olha só Eu oro seis horas da noite E seis horas da manhã Eu só oro Eu só faço oração da meia noite mesmo Quando eu estou com algum propósito Por exemplo, agora eu estou com um propósito, né? Com um propósito Então eu tenho orado a meia noite Ou de madrugada, né? Porque a gente gostou de dizer que a fila é menor Enquanto o povo dorme, nós ora e pede, né? Então, quem quiser Cidinha já pediu ter oração Eu já oro Faz parte das minhas orações nesse momento A amiga da Cidinha Que ela me pediu Que está com o meu diafizema pulmonar A Mara E o Charles Que o Charles está com um probleminha aí no coração Mas que em nome de Jesus Não há de ser nada, Charles Descansa a sua cabeça Descansa no Senhor Eu sou uma mulher que infartei três vezes E deixei o médico O diretor do hospital Assim, ó De boca aberta Porque ele não sabe como que eu não morri Como que eu não tive o derrame E como que eu não tenho nenhuma sequela Sabe por quê? Porque a gente tem que aprender a entregar O nosso problema a Deus Quando a gente entrega pra Deus Quando a cura vem de Deus Você não tem nada Eu tenho tanto testemunho maravilhoso na minha vida Que é um de Deus que prova que Ele é Deus, né? Então a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do nosso café Tá, ó Beijo no coração de cada um de vocês Deixe seu like Comente, compartilhe Fiquem todos com Deus Um bom e abençoado dia Que Jeová possa abençoar cada um de nós Tá bom, ó Beijo, meus amor Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau